Quando o desemprego não para de aumentar e a taxa entre os jovens ronda já os 40%, no município de Rezende tenta-se combater o flagelo. Nós não podemos ficar de braços cruzados quando a nossa taxa de desemprego sobe todos os meses de uma forma assustadora. E também não podemos ficar de braços cruzados a ver sair os nossos jovens e sobretudo aqueles que são os mais qualificados, aqueles em que apostamos mais até recentemente. Portanto, a Câmara Municipal tenta naturalmente também fazer a sua parte. Neste caso, a parte da Câmara Municipal prevê um apoio aos jovens que criem postos de trabalho. Um incentivo ao empreendedorismo que pode chegar até aos 10 mil euros num período máximo de dois anos. Um incentivo que pode ir até 10 mil euros para aquilo que são os custos de instalação, taxas, taxas de obras, um conjunto de licenças que são naturalmente sempre necessárias para as atividades, os custos das rendas das instalações. E portanto, aqueles que entenderem dar um passo em frente na criação do seu próprio emprego podem dispor, a partir da Câmara de Rezende, de um apoio que pode chegar até 10 mil euros. Este incentivo pode ser acumulado com outros benefícios, como a redução de impostos municipais, que já está em curso no Conselho, e destina-se a jovens entre os 18 e os 35 anos. E aí e aí